Vamos agora ao Rio de Janeiro, Marcela Lima na Central do Brasil. Divide a tela com a Marcela que tem as informações da greve no Rio de Janeiro. Bom dia. Oi, Baate. Bom dia pra você, bom dia a todos. A nossa equipe está aqui na Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. E apesar de a greve ter sido confirmada pelo sindicato, por aqui a movimentação é normal dos ônibus. Como você pode ver aqui atrás de mim, aqui ficam as linhas que partem em direção à zona sul da cidade. Bairros como Botafogo, Ipanema, Leblon e Copacabana. Uma grande fila de passageiros se forma ali atrás de mim pra pegar a linha Central Jardim de Alá no Leblon. Portanto, a movimentação de ônibus segue normal nesse ponto aqui do Rio de Janeiro. E é claro, em todas as outras regiões pra onde essas linhas estão indo, como por exemplo a zona sul.